O Plano Plurianual, feito em conjunto com a sociedade para o período de 2024 a 2027, tem um tema em foco, o meio ambiente. Ele aparece em 50 dos 88 programas do PPA. Meio ambiente não é um tema discutido apenas por ecologistas. Envolve questões de saúde, educação, infraestrutura, trabalho, industrialização. Para mostrar a importância da questão ambiental, foi lançado o relatório com as ações do meio ambiente no Plano Plurianual, PPA, para o período 2024-2027. A política ambiental deveria ser uma política transversal, não uma política setorial. E que ela só ia funcionar quando se transformasse numa política transversal. Tudo o que eu quero é que a gente tenha, dentro do governo, um esforço conjunto para que cada um que tenha uma ideia de sustentabilidade, a gente ajude a fazer a sustentabilidade da ideia. Neste Plano Plurianual, o meio ambiente aparece em 50 dos 88 programas. Além da meta de diminuir em 20% a cada ano o tamanho da área desmatada em todos os biomas brasileiros, é parte da agenda ambiental fazer com que todos os municípios se adaptem a eventos extremos, como secas e inundações, o que envolve medidas de infraestrutura urbana. No ano passado nós tivemos 2.123 municípios que em algum momento tiveram situação de emergência. 2.123, vocês imaginam o que é isso? De mais diversas formas, que é o que a gente vem discutindo, de adaptação. Então nós respondemos por isso e é preciso essa realidade ser encarada, porque a gente trabalha na resposta. Mas e a política estruturante? E a que vai mitigar, criar adaptabilidade para essa convivência com essa mudança que é real? O plano prevê dobrar o número de aldeias indígenas beneficiadas com obras de infraestrutura e abastecimento de água potável, uma questão de saúde pública. Outra meta do plano é quadruplicar o total de territórios indígenas delimitados e registrados e elevar de 14 mil para 42 mil hectares a área titulada de comunidades quilombolas em todo o país. É a primeira vez que o PPA traz na lei a indicação de quais são as agendas transversais, além de meio ambiente, crianças e adolescentes, mulheres, igualdade racial e povos indígenas. Quando nós recebemos da sociedade brasileira a resposta, nós entregamos para cada ministério e foi lá para o Ministério do Meio Ambiente e para a Marina dizendo, está aqui o que o povo brasileiro quer. O programa mais votado na internet foi sobre a questão das mudanças climáticas, ações preventivas para evitar os desastres naturais, querido ministro Valdez. E mesmo na votação presencial, os programas, estava lá todo o tempo a questão da sustentabilidade.